Eu quero ovo de Páscoa, mas ela... Eu prefiro trufas. Não, mas é você do cu, hein? Você que é. Vocês conhecem nossos ovos com trufa na casca? Hum, trufa. Hum, que ovo delicioso. Show. Nossa, amor, você tinha razão. Você que tinha, amor. Olha, a gente vai levar vários, tá? Pra presente. Presente pra quem? Pra você, minha coelhinha. Feliz Páscoa. Nesta Páscoa, de Cacau Show. Um show de presente. Um show de chocolate. Um show de presente.